Confira as vagas de emprego disponíveis na Agência de Empregos Instituto Mix. Para homens, há vagas para balconista, repositor, mecânico industrial, mecânico de máquinas agrícolas, recepcionista, duas vagas para eletricista, eletricista de manutenção de máquinas, estoquista, quatro vagas para garçom, duas vagas para churrasqueiro, uma vaga para pizzaiolo e uma vaga para soldador. Para mulheres, há vagas para manicure, quatro vagas para cozinheira, duas vagas para auxiliar de cozinha e duas vagas para consultora comercial. Para ambos os sexos, há vagas para instrutor de veterinário, instrutor de corte e costura, analista administrativo e para o setor de compras. Também há dez vagas para teleatendente e não é necessário ter experiência. Os interessados devem entrar em contato com a Agência de Empregos Instituto Mix.